Eu geralmente não costumo postar vídeos desse tipo, curto intervalo de tempo, um em seguida do outro assim. Mas hoje, o domingão do dia 15 de maio, tá insano. E, se os desenvolvedores do jogo tão insanos, tão loucos, eu também tenho o direito de fazer essas loucuras e quebrar até minhas próprias regras. Como assim? Hoje mais cedo, eu gostei pra vocês um vídeo sobre essa novidade aqui, a Shusui Showcase lá do Grand Piece. A gente fez um react, só que cara, a gente não viu só apenas isso, a gente viu um monte de coisa, especulamos data, um monte de coisa. E achamos que era só aquilo por enquanto, mas não. Hoje, no domingão, o desenvolvedor do Grand Piece postou mais um monte de coisa. E como o conteúdo tá um pouco complicado e o Grand Piece tá um hype absurdo, vamos ver aqui, mais uma vez, novidades sobre o grande update. Nós temos um monte de coisa pra gente poder reagir aqui hoje. A primeira delas é esse novo item, o Night Gauntlet. Mano, aquela luvona. Bolada! Finalmente saiu um showcase dela. A gente tinha visto só algumas coisinhas no vídeo anterior de hoje e agora tem um showcase completinho. Não só isso, tem também aqui ó, um GIF, provavelmente deve ser da finalização desse Gauntlet. Ok? Temos também aqui vídeos sobre Soul Cane. Eu não imaginava que iria vir esse item. Soul Cane, que é aquela espadinha lá do Brook, tinha até esquecido. E mano, vindo a Soul Cane, que é a espada do Brook, será que tem chance de vir a fruta do Brook? Mano, se vier, vai ser Mind Blow total, cara. Tem que vir essa fruta. Pra completar, tem que vir essa Kumano Mi. E temos aqui também mais coisa, que é o Moria Sizer. Aquela tesoura do Moria, que a gente já tinha uma noção de como é que era o modelinho, a animação, mas não tinha visto um vídeo completinho. Certo? Aqui tem um pouco também das animações da Soul Cane, que a gente vai dar uma olhadinha rápido aqui. O design mesmo, aqui a gente consegue ver com bastante clareza. Então é aqui aquela... Aquele... O que é isso? Uma bengala? É, bengala. Isso aqui é uma bengala. Beleza. Um homem, poderzinho. Beleza. Ok, isso aqui é só um aperitivozinho pra gente. Vamos subir e vamos ver em ordem, cara. Vamos começar com esse Night Gauntlet. Certo? Então começando aqui, como eu disse, Night Gauntlet. Nós temos duas skills. Over Shoulder Slam e Grand Entrance Slam. Beleza. Vamos ver como é que funciona. Eu não sei se esse item é algo... Eita, caraca. É algo de algum personagem. Eu acho que não. Não em Thriller Bark. Beleza. Mano, mas é a Luvona. Estilo. Como será que ela fica com o Haki? Será que o Haki cobre ela? Nossa! É todo milizão, né, cara? E parece um negócio... A parte, não. Não é a... Sei lá. Como é que dá dano nisso? Tipo... Isso vai dar dano com o estilo de luta? Isso vai dar dano com o Sword? Vai dar dano de que forma? É uma curiosidade, né? Mas, nossa senhora! Bloqueou o Perfect Block e dá bastante dano. 35 de dano é bastante coisa. Mas a curiosidade tá muito alta aqui pra mim, velho. Como será que a gente aumenta o damage disso? Não sei. Deve ser melee. Com certeza deve ser melee. Acho que estilo de luta não é melee. Com certeza deve ser força física. Né? Porque estilo de luta... Você upa o próprio estilo de luta. Então, esse pulão é o Grand and Trace Slan. E o Overshoulder... Como é que é o Overshoulder? O Overshoulder foi esse daí. Meio que ele pegou e derrubou, né? Aquela animação lá. Eita! Dá pra combinar com o Guepo? Ô, louco! Eu acho que dá pra combinar com o Guepo. Se você for muito alto... Quebra-defesa. 175 de dano. Nossa! Foi 175 mesmo? 135, eu acho. Não 175. Eita! Beleza! E essa sequência de golpes aí louca? É só clique mesmo? Meu amigo! Toma! 170! Eu vi 170 ali! Beleza! Mano, esse R é bolado e esse E também. Essa luva é muito forte. Mas ainda tô curioso. Será que dá pra combinar a altura do Guepo com esse Grandin Trace? Muito brabo, cara! Muito brabo! Dá pra se locomover muito bem com isso. Dá pra ser muito longe. Rebocado! Olha isso, cara! Vira um sapo, maluco! Vai muito alto! Tá, maluco! Podia mostrar com o Haki, hein? Pô! Ativa o Haki aí, doidão! Ativa esse Haki! Maneiro! Muito maneiro, cara! Muito, muito maneiro mesmo! E é aquilo. Como será que essa luva fica com o Haki? E será que ela dá dano com o quê? Mili mesmo? Aquele Mili Força Bruta Padrão? Provavelmente. Ninguém upa isso, né? Então, sei lá. Meio complicado de usar essa luva. Não sei. Vamos descobrir depois. E como que a gente vai conseguir ela? Que boss a gente vai derrotar pra que ela venha? Não sei. Boss do Moria, talvez? Não faço ideia. Não sei se ela é referência a algum item de algum personagem do arco de Thriller Bark. Não sei, cara. Não sei. Vamos ver aqui agora mais um item que tá louco. Insano demais. Esse aqui é o Soul Cane. Vamos ver como é que é o Soul Cane. Pegou. Tem o Drawing Song e Soul Parade. Enfim. Vamos ver o que é cada uma dessas skills aí, velho. Vamos ver. E pra conseguir ela, será que vai ser com o Brook? Será que a gente tem um boss do Brook? Eu tô muito curioso pra saber como é que a gente vai conseguir esses itens. Mandou o combo. Beleza. Uou. Uou. Ok. Eita. Qual que foi esse? Caraca. Ficou muito brabo. É aquele estilão do Brook mesmo, né? De passar, aí fecha a katana e dá o damage. Nossa. Os caras pensaram muito bem nos golpes dessa espada, cara. Beleza. Soul Parade. Usou ali. Ok. Gelo congelou. Tem algo tipo o Candy Cane. Precise Candy Cane. De você congelar. Só que é mais... Tem mais movimentação. O Home. Beleza. Pô, bloqueia menos aí, doidão. Quero ver funcionando. Tá. Então esse foi o Drowning. Drowning é o R. E é aquele que ele usou ali que faz os cortezinhos na tela. E o Soul Parade é o de congelamento. Muito provavelmente. Cara, eu tô hypado com essas espadas, hein? Eu tô hypadaço. Mas eu quero muito saber como que vai ser pra conseguir. Será que a gente tem um boss do Brook, véi? Não é possível. Será que vai vir só do Ryuma? Será que a gente vai conseguir essa espada com o Ryuma? Já que a sombra do Brook tava no Ryuma, então... Eles tinham meio que uma ligação no arco de Thriller Bark? Não sei. Tudo isso a gente vai ter que especular, véi. O update tá muito próximo. Esses vídeos que ele soltou hoje só indicam que o update do Grand Prix tá muito, muito próximo, cara. Muito próximo. Porque tá acabando. Tá acabando as coisas de Thriller Bark. O que será que mais que falta? Faltam o Ars. Né? Faltam o Ars. Beleza. Block. Vamos testar o quebra-defesa. Beleza. O E. Quebrou defesa. O R. Não, esse foi o R, na verdade. O E. Ambos... Não. Ué, pera. R. Quebrou defesa. O R quebra defesa. Beleza. Entendi. Entendi. E o E. Eu acho que o E não quebra defesa não, né? Acho que provavelmente não. Ativou o Haki. Beleza. Entendi. O R é bem interessante de útil se ele usar, hein? É bem interessante. Bem fortinho. Muito útil, cara. Nossa, eu tô curtindo demais, cara. Tô curtindo demais. Essa aqui, então, foi a Soulcane. Os caras tão de parabéns. Total, velho. Ficou muito da hora essa Soulcane. Mas é aquilo. Como que vai ser pra eu conseguir? Eu espero, anseio muito, pelo boss do Brook. Ia ser muito da hora, né? Imagina você conseguir, sei lá, o Black Power pra você utilizar do Brook. Ia ser top, né, velho? Uma roupa dele, algo assim. Não sei. Quero ver como é que vai ser pra pegar esse negócio. E agora, nos falta apenas o Moria Sizer. Vamos ver como é que é esse I. Bom, pra encerrar aqui, ó. Moria Sizer tá na mão. Vamos ver como é que funciona esse negócio. Já sabemos que pra conseguir é com o Moria. Blade, Whirl e Shadow Extraction. Extração de alma. Não, de sombra. Ô, louco! Pegou a sombra ali. Beleza. Interessante, hein? Interessante. Gostei. Uou. Uou. Tô curtindo. Até agora eu curti mais a Shusui, na verdade. Mas tô curtindo também. Tesourou. Cortou a sombra. Da hora, mano. Faz uma animação parecida, né? Ele puxa assim e corta. Tá lá. E dá um daninho. Mano, bem diferente, né? Uma tesoura. A gente vai tá usando uma tesoura no Grand Piece agora. Muito diferença, né, mano? Diferenciado, diversificado. As skills, espadas, itens que você pode ter. Nunca decepciona. Grand Piece nunca decepciona. Tá maluco, cara? Ficou muito legal. Mó que tesourão, velho. Parece que é esse tesourão de costura de vó. Muito sinistro. Então, Blade World é esse giratório. E o outro a gente já viu aí, ó. Cortando a sombra. Sinistramente sinistro. Boladíssimo, cara. Boladíssimo. Bloque. Testar o quebra-defesa. Tá? O E não quebra-defesa. Talvez o R deve quebrar a defesa. Quebrou. Tá. Quebrou porque quebrou a defesa mesmo, né? Mas não é quebra-defesa insta. Aí, esse aí é quebra-defesa insta. 125 de dano. Eu vi ali, hein? Eita. Mano, imagina se desse pra espamar do jeito que ele fez. É forte, hein? É forte. O item é forte. Nossa senhora. Toma. Mano, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Meu amigo. Eu quero muito esse item. Essa tesourona eu quero. Tem que ver também quais os itens vão ser de grande valor. E quais não vão ser de grande valor, né? Porque tem item que dá pra você comprar. Tá ligado? Então, tudo isso é um pouco complicado da gente ver depois. Porque quando dá pra você comprar com Robux, ela, digamos que fica menos valorizada. Cara, muito da hora. Finalizou. Nossa, pesado, cara. Olha isso. Cortou a cabeça do maluco. Nossa senhora. Pesadíssimo. Muito pesado, cara. Muito pesado. Meu Deus. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei pra vocês, tem alguns itens que você pode comprar com Robux. Então, muitos desses itens que a gente viu, alguns deles vão perder valor. Eu acho que essa tesoura vai dar pra comprar. Eu tô chutando que vai dar pra comprar. Essa tesoura, talvez o Soulcane também dê. A Shusui, obviamente, não vai dar pra você comprar. E, mano, acho que o restante não dá pra você comprar, não. O update tá muito próximo. Tenham isso em mente, galera. O update tá muito, muito próximo. Tá acabando as coisas de Thriller Bark. Falta mesmo o Ars. E, talvez, o boss do Brook. Porque a gente já viu coisa da Perona, a Fruto da Pata que apareceu em Thriller Bark. Já vimos. Shadow, já vimos. A Mochi. Eu não sei se a Mochi vai vir nesse. Acho que vem. Espero que venha. E a Mochi, ela... Bom, não é de Thriller Bark. Mas já vimos também. Já vimos um monte de coisa. Eu acho que a gente já viu 90% de Thriller Bark. Então, é bem capaz desse update ainda vir esse mês. Estamos no dia 15, velho. Falta mais 15 dias pra fechar o mês. Pode ser que venha. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Muito top mesmo que a gente viu aqui hoje. Tá da hora demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o link do vídeo original vai estar aí embaixo na descrição. Fechou? É nóis. Valeu, falou e fui.